Fala galera do canal Terra Negra, aqui professor Thales Rodrigues do canal Chamo Físico invadindo o espaço dos caras aqui hoje pra um recado, assim, importantíssimo. Não sei se estão sabendo, mas hoje é uma data muito especial. É... Hoje é uma data muito especial porque hoje vai rolar a Eclipse Solar. Mas não se anime não, tá? Pode ser que você não consiga ver esse evento. Você vai entender por que nesse vídeo o Eclipse Solar, ele não acontece pra todo mundo. Mas eu aproveito pra mandar um salve pra galera do canal Ciência Todo Dia, Café e Ciência e Cura Quântica. Os caras estão lá no Chile fazendo uma cobertura do evento que vai ser sensacional. Vamos entender como é que funciona aqui o Eclipse? Pra gente começar essa conversa, antes de falar de Eclipse, você tem que entender, querido, fases da Lua. Fases da Lua parece um negócio mongol, não parece? O dos alunos fala assim, ah, fases da Lua, fases da Lua, ah, fases da Lua. Fases da Lua é fácil demais. Mas posso falar uma coisa? Não seja arrogante não, viu? Porque fases da Lua, meu filho, fases da Lua é um negócio complicado, tá? Mas vamos aqui no básico, pelo menos você tem uma visão geral do processo. Saca só, coloquei aqui o Sol, tá aqui o Sol, astro rei, tá aqui o Sol, tá aqui o Sol, beleza? Coloquei aqui a Terra, né? Lugar que a maioria aqui veio, né? Terra, tá aqui. E aqui eu coloquei a Lua. A Lua tá aqui orbitando a Terra. Coloquei aqui no sentido horário pra essa visão aqui, tá ótimo, beleza? Então não vamos ficar nessa picuinha não, tá aqui a Lua, tá? Aí tem gente, tem aluno que já olha pra esse meu quadro e fala assim, Thales? Tem duas Luas? Filho, é claro que não, né? Eu tô colocando a mesma Lua em posições diferentes, claro. A Lua, ela tá aqui e ela tá orbitando. Num próximo momento ela vai passar por aqui, sacou? Inclusive, assim, essa órbita da Lua, ela é uma órbita que tem um período, e período é o tempo gasto pra dar uma volta completa, um período de aproximadamente 29 dias, é o que a gente costuma considerar, beleza? Então a Lua tá girando aqui num tempo de mais ou menos 29 dias pra dar uma volta completa, tudo bem? Bom, pra início de conversa, saca só, quando a Lua está nessa posição, o Sol tá lá, beleza? Se a Lua está nessa posição, você vai ter que concordar comigo que essa face da Lua aqui, ó, é a face iluminada, é a face que tá de frente pro Sol. Consequentemente, as costas dela é a parte escura, é a parte que não recebe luz do Sol. Até aqui, tranquilo? Beleza. Mas aí eu sei que uma coisa vai te incomodar, saca só? Quando a Lua estiver nessa posição aqui, ó, a Lua tá atrás da Terra agora, beleza? Quando a Lua estiver nessa posição, aí muitos alunos já ficam meio inconformados com esse meu desenho. Fala assim, uai, 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 uai. Esse negócio faz sentido, não, uai. Como é que a Lua tá atrás da Terra aqui e você tá falando que ela tá recebendo a luz do Sol? Você tá ficando doido? Ela tá atrás da Terra, não tem como é receber a luz do Sol, não, uai. Aí eu preciso dizer que, assim, o meu desenho, ele tá te enganando, tá? O meu desenho, ele é meio tosco, é verdade. Mas eu preciso te dizer que é possível, sim, a Lua estar atrás da Terra e receber a luz do Sol. Esse não é um negócio muito simples de entender, não, tá? Até porque, do jeito que eu coloco no desenho, parece que é todo mundo no mesmo plano. E não é bem assim que funciona, não. Ó, pra você viajar um pouquinho, é como se fosse assim. Imagine que o Sol seja a minha cabeça, beleza? O Sol, na verdade, vamos colocar assim, a Terra é a minha cabeça, tá? E o Sol tá lá, beleza? A Lua não está orbitando a Terra, aqui assim não, ó, ó, do jeito que eu coloco... Não, não é aqui não. Na verdade, o plano... Então, de novo, a Terra é a minha cabeça, o Sol tá lá. Na verdade, o plano de órbita da Lua em torno da Terra é um plano diferente da Terra em torno do Sol. Então, enquanto a Terra tá girando aqui assim, ó, em torno do Sol, a Lua, na verdade, tá aqui, ó, aqui. Por quê? Ó, ó lá. Então, repare, é possível a Lua tá atrás da Terra e receber luz do Sol, sacou? Então, é possível sim, a Lua tá atrás da Terra e receber luz do Sol, tá? Então, assim, eu sei que num primeiro momento esse meu desenho, ele é estranho, mas acredite, ele é possível. É possível a Lua tá atrás da Terra e receber luz do Sol por conta desse ângulo ali, aquela inclinação que você tem entre os planos de órbita. Mais ou menos uns 5 graus de inclinação, legal? Beleza, então tá aqui. Mas aí, vamos voltar aqui, ó. Essa face, então, é a face iluminada, essa face aqui é a face escura. Aí, veja bem, do mesmo jeito que nós analisamos a iluminação da Lua, nós podemos também analisar a iluminação da Terra. Nós podemos pensar o seguinte, ó, a Terra, ela vai ter uma face iluminada, é aquela face que tá virada pro Sol, né? E uma face escura, aí eu vou colocar aqui assim, ó, a lá, eu acredito, ó, a lá, essa face aqui, ó, é a face escura, tudo bem? Então, lá tá iluminado, beleza? Recebendo luz do Sol, essa face aqui, né? Aqui, uma face escura. E aí, é legal porque, assim, alunos já me questionaram, né? Em sala de aula que é assim, Talis, pessoas vivem nessa região? Uma região escura? Ué, claro, você tá ficando doido aí. Quem tá nessa região aqui é a galera que tá passando pela noite, né? É a região que não recebe luz do Sol. Então, aqui, a galera tá de dia, aqui, a galera tá de noite. Tem uns alunos que são muito doidos, né? Tem uns alunos, inclusive, teve um que uma vez me questionou assim, Talis, se alguém tiver aqui, ó, nessa posição... E ele ficar assim, ó, Ah lá, vai ficar de dia, de noite, de dia, de noite... Nossa! Que loucura! Ô, filho, é claro que não, né? Aqui é a transição, é a transição, é o entardecer, é o amanhecer, enfim. Então, né, não sofre com isso não, tá? Então, nós temos uma região que tá de dia e uma região que tá de noite. Massa? Massa. Agora, vamos analisar as fases da Lua, tá? E aí, o primeiro questionamento que eu tenho é o seguinte. Veja bem, Quando a Lua está nessa posição, lembrando, hein? Quando a Lua tá nessa posição, ela tá nessa? Não, é. Por quê? Porque ela tá nessa, entende? Não faz sentido ela tá aqui, não, hein? Então, esquece o desenho. A Lua tá lá, ó. Beleza? E aí, a minha primeira pergunta aqui é a seguinte. Pra que você consiga direcionar o seu olhar pra essa Lua, você tem que tá na região da Terra que tá de dia ou tá de noite? Pois é. Essa não é uma pergunta muito simples, não, tá? E muitos alunos ficam meio assim, Ai, Lua? Vai, tem que tá de noite, né? Não, é porque... Não, na verdade, veja bem. Pra que você possa olhar o seu direcion... Pra que você possa direcionar o seu olhar pra essa Lua, aonde você tem que tá? Você tem que tá aqui, ó. Deixa eu colocar um bonequinho aqui assim, ó. Ah lá, ó. Você tem que tá aqui. Ó, ah lá. Você tem que tá ali, beleza? Se você estiver naquela posição, o seu céu, o que é o seu céu? O seu céu é isso daqui, ó. Se você olha, ó, aqui, ó. Você vai ver o céu aqui, ó. Beleza? O seu céu é isso. Repare. A Lua pertence ao seu céu. E pra esse cara, lembrando, tá de dia ou tá de noite? Tá de dia. O Solon tá rachando a cabeça dele aqui, ó. Então essa é uma Lua que ela tem o seu horário diurno. Pois é. Essa é uma Lua que só aparece durante o dia. Além do que, se a pessoa estiver aqui, ó, a pessoa que tá nessa posição aqui, saca só, ó. A pessoa nessa posição, ela tá de dia ou tá de noite? Tá de noite, né? Tá na região escura. Essa pessoa consegue ver a Lua? Lembrando, a Lua tá aqui? Não. A Lua tá lá, ó. Essa pessoa não consegue ver a Lua, não. Porque, pra que ela possa olhar, né, direcionar o seu olhar pra Lua, ela tem que fazer um buraco na Terra aqui, ó, pra conseguir olhar pra ela. No céu dessa pessoa, que é esse céu aqui, ó, no céu dela não tem Lua. Tales, eu achava que tinha Lua toda noite. Claro que não, hein. Hoje a noite não tem Lua. Tem noite que não tem Lua, ué. É, ué. Então, assim, aqui pra essa pessoa, quando a Lua está lá, de noite, você pode caçar a Lua no céu, fi. Não vai ter Lua no céu, não, hein. Quando a Lua tá lá, não tem Lua no céu. Faz parte. A Lua, ela tem o seu horário diurno. Até aqui, tudo bem? Só que tem mais um detalhe. A Lua, ela tem o seu horário diurno. Mas vem cá, esse cara, olhando pra Lua, viaja no meu desenho aqui, ó. Esse cara, olhando pra Lua, ele vai ver a parte clara ou a parte escura da Lua? Ele vai ver a parte escura, tá vendo? E ver a parte escura, na verdade, é não ver a Lua. Porque pra que você possa ver alguma coisa, você sabe, luz tem que chegar aos seus olhos. Então, olha que loucura. Essa é uma Lua que tem o seu horário diurno, indo de 6 horas da manhã a 6 horas da tarde, porém, você não consegue vê-la no céu. Porque, apesar dela estar lá, durante o dia, é a parte escura dela que tá virada pra você. Então, você não consegue ver essa Lua no céu. Então, isso daqui é a Lua nova, beleza? Então, quando a Lua está nessa posição, atenção, ela é Lua nova. Isso vai ser importantíssimo pra nossa discussão hoje. Lua nova é aquela Lua que está no céu durante o dia, mas você não consegue observá-la porque é a parte escura dela que está virada pra você. Tudo bem aqui? Pra gente fechar essa discussão de fase da Lua, vamos brincar com essa Lua aqui agora? Então, vamos lá. Quando a Lua estiver nessa posição, lembrando, ela tá lá? Não. Por quê? Porque ela tá aqui, né? É uma Lua só. Então, esquece a Lua lá. A Lua tá aqui. Primeira coisa, quando a Lua tá nessa posição, ela aparecerá no céu durante o dia ou durante a noite? Pensa nesses dois carinhas aqui, ó. Ela aparece pra quem? Ela aparece pra esse cara aqui, ó. Se esse cara olhar pro céu lá, ó, ele vai ver a Lua no céu dele. Esse cara, durante o dia, ele pode olhar pro céu, ele não vai ver a Lua, não, né? A Lua não tá lá. Por quê? Porque ela tá aqui. Percebe? Então, a Lua, quando ela tá nessa posição, ela só aparecerá durante a noite. Beleza? Essa Lua, ela vai de 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. E mais, esse cara, olhando pra Lua, tá vendo o carão dela iluminado. Tá vendo aqui? E o carão dela iluminado aqui, ó. Que Lua que é essa? Lua que só aparece à noite com o carão iluminado, Lua cheia. Beleza? Então, aqui, ó, Lua cheia. Quando a Lua está nessa posição, ela é Lua cheia. Beleza? Então, aqui você identificou a fase nova e a fase cheia da Lua. Quais são as posições correspondentes? Tá, mas e a crescente, e a minguante? Bom, aí, na verdade, é o processo, né? Se aqui ela não aparece no céu e aqui ela aparece com o carão iluminado, daqui pra cá, ela vai aparecendo no céu, então ela está crescendo. Daqui pra cá, ela está sumindo, então ela está minguando. Então, a Lua crescente, ela ficaria aqui assim, a Lua minguante, aqui assim. Beleza? Então, pronto. Então, assim, você viu que fases da Lua não é um negócio tão simples assim, não. Tá? Então, fases da Lua, agora você já tem a noção básica de onde que está posicionada a Lua nova e a Lua cheia. Bora agora entender como é que funciona o eclipse solar? Vamos agora para o eclipse solar, o tão aguardado eclipse solar. Veja bem, a configuração é a seguinte, de novo, está aqui o Sol, astro rei, está aqui o Sol, está aqui a Terra, está aqui a Lua. Sei que num primeiro momento uma coisa vai te incomodar no meu desenho, Thales, a Terra maior do que o Sol, assim? Está meio esquisito isso, né? O que eu estou fazendo aqui assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus? Ó, confia em mim, tá? A Terra maior do que o Sol é mais fácil para eu poder te explicar esse desenho, beleza? Então, faça assim, tá? Terra maior do que o Sol para que você consiga enxergar melhor o que eu vou te explicar aqui. Bom, o Sol é uma fonte de luz, uma fonte de luz que eu vou considerar extensa. Claro, o tamanho dele eu tenho que levar em consideração nesse problema. Observe aonde que a Lua está nesse caso, nessa situação, nesse momento. Ela é a posição de Lua nova. Nós acabamos de ver, né? A Lua nova é aquela que está entre o Sol e a Terra, beleza? Então, essa Lua é Lua nova. Tudo bem aqui? Legal. Aí, o que eu vou fazer? Da parte de cima do Sol, eu vou pegar dois raios que passam tangenciando a Lua. Dois raios que passam tirando um fininho ali da Lua. Então, vem comigo. Um raio de luz saiu daqui, passou a Lua aqui por cima. Um raio de luz saiu daqui, passou a Lua ali por baixo, beleza? Por que eu escolho esses dois raios? Para que você consiga perceber o seguinte, essa região aqui, olha só para esses dois raios, esquece o resto. Essa região aqui é uma região que está clara ou escura para a parte de cima do Sol. Essa é uma região que está escura. Por que está escura? Porque, claramente, os raios intermediários que vêm aqui assim, serão bloqueados pela Lua. Então, eles não conseguem passar. Então, essa é uma região que não chega à luz da parte de cima do Sol. Tudo bem aqui? Bora fazer a mesma coisa para a parte de baixo do Sol? Para a parte de baixo do Sol, eu vou pegar dois raios que passam tangenciando a Lua. Dois raios que saíram daqui tangenciando a Lua, ó, puf, chegaram aqui na Terra. Vem comigo. Essa região aqui, toda essa região, para a parte de baixo do Sol, está clara ou escura? Bom, essa é uma região que está escura. Está escura para a parte de baixo do Sol. Por quê? Porque os raios intermediários aqui, saca só, esses raios não vão conseguir passar pela Lua. Se eles não passam, essa é uma região que não recebe luz da parte de baixo do Sol. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a interseção dessas duas regiões. E a primeira coisa que eu quero que você observe é essa região central aqui, ó. Essa região central, ela está escura para a parte de cima porque a luz do Sol não consegue passar pela Lua e bater ali. E também está escura para a parte de baixo do Sol. A luz não consegue passar pela Lua e bater ali. Então, essa é uma região que não recebe luz alguma. Nem da parte de cima, nem da parte de baixo do Sol. De qualquer ponto do Sol. Uma pessoa que estiver nessa região, nesse momento, é uma pessoa que não vai receber luz do Sol. Por quê? Porque, para ela, a Lua está totalmente na frente do Sol, tampando a luz do Sol. Então, essa pessoa, ela vai perceber um eclipse. Um eclipse solar total. Então, pessoa na posição A, coloque aqui para você, ó. Pessoa na posição A, o que ela vai ver? Ela vai ver um eclipse. Eclipse. Beleza? Ali, ó. Eclipse. Um eclipse total. Beleza? Um eclipse total. Qual que seria o efeito visual para ela? O efeito visual para ela vai ser um negócio parecido com aquilo ali, ó. Ela vai ver a parte escura da Lua, né? Que, em tese, ela não conseguiria ver. Mas ela vai ver agora por conta do contraste. Porque o Sol está ao fundo, né? Então, nós temos o Sol ao fundo e a Lua tampando o Sol. A galera que está lá no Chile vai perceber isso daqui, ó. Um eclipse solar total. Legal, né? Mas vamos continuar no nosso desenho aqui, ó. Imagine uma pessoa nessa região B. Pessoa na região B aqui. Aí, concentre-se. A pessoa na região B, ela consegue ver a parte de cima do Sol? Saca só. Da parte de cima do Sol, Lua saiu daqui, ó. Vai conseguir bater nela? Vai, ué. Tranquilamente. Essa pessoa, ela consegue ver a parte de cima do Sol. Mas ela consegue ver a parte de baixo do Sol? Observe que a luz que sai da parte de baixo do Sol é bloqueada pela Lua. Não consegue chegar nela. Beleza? Então, uma pessoa aqui consegue ver a parte de cima, mas não consegue ver a parte de baixo. A Lua vai estar tampando a parte de baixo do Sol. Essa pessoa também vai perceber um eclipse. Um eclipse solar parcial. É apenas uma parte do Sol que está sendo tampada ali. O efeito visual para ela seria isso daqui, ó. Uma pessoa na posição B. Eclipse parcial. E o efeito visual seria isso daqui, ó. Ela vê a parte de cima do Sol, mas a parte de baixo é tampada pela Lua. Aí ela vê as costas da Lua ali daquele jeito. Beleza? Então, o efeito será isso daqui. No Brasil, o efeito visual vai ser esse, tá? Um eclipse parcial. Tudo bem? Então, é isso que vocês conseguirão ver hoje aqui no Brasil. Bom, pessoa na região C. Pessoa na região C, ela consegue ver a parte de cima do Sol? Então, a parte de cima do Sol, aqui, ó. A luz consegue chegar nela? Consegue. É. Ela consegue ver a parte de baixo do Sol? Olha lá, ó. A luz também consegue chegar nela. Aham. Então, essa pessoa vai ver eclipse? Não. Essa pessoa vai ver o Sol do jeito que ele é todos os dias. Então, a pessoa na posição C vai ver o Sol do jeito que ele é todos os dias. Sol, um bitelo lá no céu. Olha lá, ó. É aquilo ali, tá? Então, o que eu quero que você observe é que não são todas as pessoas que são privilegiadas de perceber um eclipse solar. O eclipse solar, quando ele acontece, ele acontece pra poucos. Algumas pessoas conseguem ver o eclipse total. São aquelas pessoas que estão na região de sombra provocada pela Lua. Algumas pessoas conseguem ver o eclipse parcial. São aquelas pessoas que estão na região de penumbra provocada pela Lua. Mas a grande maioria não consegue ver o eclipse solar porque estão em regiões plenamente iluminadas. Eu, infelizmente, aqui em Belo Horizonte não vou conseguir perceber esse eclipse solar porque eu estarei aqui, ó, no ponto C, uma região plenamente iluminada. Então, amanhã... Então, amanhã... Então, amanhã... Né? Amanhã não. Hoje? Tira essa parte. É. Beleza. Bom, é... Então, tá aí. Então, você conseguiu perceber o efeito que o eclipse ele gera, tá? Agora, alguns questionamentos eles são comuns aqui. O aluno, muitas vezes, com essa aula, ele pergunta assim, Thales, então, peraí. Toda Lua Nova rola eclipse solar? E a verdade é que... Não. Não é toda Lua Nova que tem eclipse solar. No início do vídeo, eu te disse que os planos de órbitas eram diferentes. Lembra disso? Então, não é sempre que tem essa coincidência da Lua passar no mesmo plano na frente do Sol ali, entre o Sol e a Terra. Então, não é sempre que tem o eclipse solar. Para ter o eclipse solar, eu preciso ter o alinhamento desses três astros. Então, por isso, se você tiver a oportunidade de presenciar esse fenômeno, observe esse fenômeno, porque não é sempre que ele acontece. E aí, galera, eu queria fechar esse vídeo com um plus. Um plus. Aquele para você se tornar uma pessoa diferenciada. Saca só. Olha para esse desenho que eu fiz aqui agora. O Itális, não é o mesmo que você tinha feito, não? Não. Eu fiz uma mudançazinha no desenho. Não sei se você percebeu. Eu joguei a Terra um pouco mais para cá. Ou seja, eu aumentei a distância entre a Lua e a Terra. Pois é. Às vezes, a condição do eclipse, que é o alinhamento dos astros, acontece com a Lua um pouco mais distante da Terra. Afinal de contas, vale lembrar, a órbita da Lua em torno da Terra é uma órbita elíptica. Então essas distâncias variam um pouquinho. Então imagine o eclipse agora acontecendo, porém com a Lua um pouco mais distante. Você percebeu no meu desenho que agora aqueles dois raios que formavam a região de sombra, olha aqui, acompanhe, aquela região de sombra que não chegava à luz, que a Terra estava lá, o ponto A, agora essa região de sombra cruza antes de chegar na Terra? Pois é. Nesse ponto de cruzamento é o ponto que nós temos o fim da sombra. Nós não temos mais a região de sombra na Terra. A região de sombra ela está toda aqui, uma região essa que recebe o nome de cone de sombra pelo formato, né? Então está aqui uma região de cone de sombra e ela não bate mais na Terra. Imagine agora uma pessoa na posição D. O que essa pessoa iria verificar? O que ela iria ver se ela olhasse para o Sol? Bom, o efeito visual para ela seria o seguinte, ela consegue ver a borda do Sol? Ela consegue ver a parte de cima do Sol? Sim. Olha o raio de luz saindo da parte de cima aqui, ó, e chegando nos olhos dela. Ela consegue ver a parte de baixo do Sol? Sim. Olha o raio de luz saindo aqui da parte de baixo chegando nos olhos dela. Mas ela consegue ver o meio do Sol? Não. O meio do Sol não consegue mandar luz nela porque é bloqueado pela Lua. Então, para essa pessoa, a Lua está tampando o centro do Sol, mas uma boa parte da borda dele aparece. Ela consegue ver a borda do Sol, mas ela não consegue ver o meio. esse eclipse solar, um dos mais bonitos, na minha opinião, é o chamado eclipse anular. Então, o eclipse anular tem essa situação aqui, questão de prova, inclusive, tá? Tem questão de prova identificar nesse desenho o eclipse anular. Observe que a região de sombra, ela acaba antes de chegar na Terra. A pessoa consegue ver a borda do Sol e a Lua tampa apenas o miolinho, beleza? E para a gente fechar aqui uma dica, caso você seja uma dessas pessoas que tiveram oportunidade de ver o eclipse solar, uma dica, primeiro que eu te invejo bastante, tá? Mas assim, a dica é não olhe diretamente para o eclipse solar, beleza? Não olhe, né? Aqui, ó. Primeiro que quando o eclipse estiver acontecendo, se você for olhar para ele, você vai ficar aqui assim, ó, né? Porque o Sol está lá, ó. Mas na hora que a Lua tampa o Sol, é tentador você querer ficar olhando, né? Por quê? Porque vai dar uma escurecida no lugar, a Lua tampou o Sol, aí você fala, ah, tá de boa, né? A intensidade luminosa fica muito baixa, fica parecendo que tá de noite mesmo. Só que o problema é que os raios ultravioleta, eles continuam chegando. E se você olha diretamente, você está expondo a sua retina para os raios ultravioleta. Olha que maravilha! Então não é recomendado que você faça isso. Se você for observar o eclipse solar, utilize um equipamento apropriado que tenha um filtro de ultravioleta para que você possa observá-lo com segurança, tá? Inclusive, assim, um equipamento que é apropriado para isso, vocês vão achar estranho, mas é aquele equipamento de, sabe aquele soldador? Sabe o soldador? Já viu esses caras que vão soldar alguma coisa? Sabe? Aí usa aqui esse capacete, tipo um homem de ferro, sacou? Então, o interessante é que você esteja com um daquele, tá? Porque aquele tem uma proteção ultravioleta legal e tal, ele baixa bastante a intensidade, então é legal você observar com aquele. Aí eu fico imaginando a situação, você muitas vezes aí observando o eclipse, né? Numa montanha, num mirantezinho, alguma coisa, a galera tudo tranquilo, chega você lá com um capacete de soldador, né? Você vai ser um cara que eu acredito que vai ser julgado, né? Nessa região lá. Enfim, então vai da sua... Se você for um cara desinibido, né? Faça isso, beleza? E tem que arrumar um capacete também, né? Ah, sei lá, AliExpress, deve ter. AliExpress tem tudo. Beleza? Enfim, então tá aí, essa é a discussão do eclipse solar. Espero que tenha gostado e entendido principalmente como é que funciona o eclipse, tá? E fica o convite, se você quiser, passe no meu canal Chama o Físico e me siga também nas redes sociais no arroba Chama o Físico. Lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, eu estou ao vivo aqui no YouTube, lá no meu canal Chama o Físico com uma aula incrível de física. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te aguardo lá. Colega, galera do canal Terra Negra, aqui professor Tales Rodrigues do canal Chama o Físico invadindo o espaço dos caras aqui porque hoje o assunto é foda. Não posso falar foda no canal dos outros, né? Pode? Pode, pode. Não, então beleza. Deixa eu começar de novo. Aqui, ó. Foda é pai. Eu evito palavrões. Aqui, ó. Eu sou um cara cristão, velho. Depois que eu descobri que tem alunos de 12 anos que me seguem... Você sabe que eu vou colocar tudo pelo branco depois, né? E vou continuar na edição. Ok. Vai ver o teu branco. Vou começar aqui, ó. Foda, 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 foda